Toda linha de choval tem kit. Aqui você encontra a poltrona, você encontra o carrinho, tudo. O berço, o guarda-roupa, o que você imagina, linha móveis também eu tenho. E o preço Rita Baby, onde você tem um kit 4R como esse? Completinho, por apenas R$ 80,00, todo complemento a complementar e outras cores também a escolher. E você ganha, mamãe, um? Esse lindo porta-retrado, colocar a fotinha do seu neném. E agora aproveita e mostra a poltrona pra amamentar, linda. Poltrona pra amamentar e o Puff é presente pra cliente Shop Tour por apenas R$ 130,00. Tem outras cores e modelos a escolher. Maria Marcolina 65. No Brasil, de domingo a domingo, o telefone é 66938459. Preço bom. Rita Baby. É aqui.